Música O movimento Modeling Brasil aconteceu na tarde de domingo, dia 19 de abril, na Praça Nossa Senhora Aparecida e reuniu 25 jovens de toda a cidade. Este movimento foi criado pelo renomado jornalista e paisagista Tony Bram, que já passou por todas as capitais e o Distrito Federal e mais de mil cidades brasileiras, promovendo ensaios fotográficos e cinegráficos para os jovens. Neste domingo foi a vez de Vilhena realizar um ensaio fotográfico e com ele uma equipe de profissionais de São Paulo e Rio de Janeiro realizará uma seleção para as meninas concorrerem uma vaga para o evento estadual As 100 Mais Bonitas. De cada estado participarão de uma etapa final em São Paulo. Vamos conferir tudo o que rolou? Eu estou aqui com a Sândia, ela é a segunda princesa da Expovil, para perguntar para ela se ela quer seguir a carreira, como que ela quer fazer para quando ela for mais velha. Olá gente, boa tarde. Bom, no momento, né, eu estou cursando faculdade, eu pretendo sim seguir essa carreira, porque é divertido, eu conheço várias pessoas, tem grandes oportunidades, né, é bastante conhecida, mas como eu estou cursando, eu não tenho muito tempo, mas sempre que eu tenho tempo eu tento conciliar os dois. Foi seu sonho desde criança? Bom, desde criança sim, assim como eu e como os meus pais, né, que até então, quando eu fui participar do baile, quem me apoiou mais foi meu pai e minha mãe. Então, foi um sonho tanto para mim como para eles também. Bom, muito obrigada, Sândia. Agora eu estou aqui com a Mariana, ela é a modelo mais jovem que tem aqui, apenas 10 anos. Mariana, você pretende seguir a carreira de modelo? Olha, eu estou gostando muito e pretendo sim. Você está gostando de estar aqui, de estar participando? Sim, eu gostei muito de tirar foto, andar por aqui, muito legal. Que bom. Bom, essa é a Mariana, nossa futura modelo da Charme Models. Quem sabe daqui para frente ela não deslancha e vira nova Gisele Bündchen, já que ela já se aposentou, né? Muito obrigada. A TV Alamanda e o Estúdio Fotocharme apoiam essa ideia. Um beijo para a TV Alamanda, canal 11 de Milena.